De vencer, tá no meu vento, tá no meu vento, e fala de respeito que to no ar. Aqui é beijação, não aceito rei, o genu santo, tá ganha de vencer, tá no meu vento, tá no meu vento, e fala de respeito que to no ar. Amém 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 Música Aqui é beijador, vou até ir doer No chão do saia dovo, adora de vencer Tá no meu peito, tá no meu mito Estorra de respeito e coroa Aqui é beijador, vou até ir doer No chão do saia dovo, adora de vencer Tá no meu peito, tá no meu mito Estorra de respeito e coroa Tá no meu peito, tá no meu peito O paraíso, todos os homeninos Nasci na aldeia, nasci na aldeia E no senhor das ruas, deu o seu capinho Eu amei de ser, bebe Tati na tia e nas contas de fome Tati na paz, nas coelhas e na terra Tá no meu peito, tá no meu peito Tá no meu peito, tá no meu peito Tô bom, no meu peito, te松a o vadê No chão do saia dovo, a batida que ecoa Tô achando que eu não me sinto Tati na pão Tati no meu peito, tá no meu peito Tati na tia e nas contas de fome Tati na tia e nas contas de fome Tati na tia e nas contas de fome A partida que pegou a rua, chame-feira Tira a mão do mundo e a tua cara chega É bem-vindo os meus, pra mim todo mundo já quiser A mão do mundo, velhos e sonhos Vai comer de amor, amor e a minha população Uma dúvida de raça, no rosto, um pouco de desastre E o povo adorinha, é bem-vindo os meus, pra mim todo mundo já quiser A partida que pegou a rua, chame-feira